Puta, essa pergunta do Kleber me remete à Rua das Palmeiras inevitavelmente, com uma saudade fora do comum. Você já pensou em voltar a fazer rádio, Kleber? Desde sempre. Rua das Palmeiras 315, hein, Márcio? Onde era o sistema Globo de Rádio em São Paulo. Ah, desde sempre. Eu nunca tirei da minha cabeça a possibilidade de fazer rádio de novo. Claro que, nesse tempo todo de televisão, você tem algumas limitações, você tem algumas coisas que dá para fazer, algumas coisas que não pode fazer. Mas eu nunca deixei de fazer rádio. Eu ouço há anos, há décadas, ah, o rádio não é mais o mesmo, ah, o rádio não tem mais a sua força. Eu acho que o rádio continua sendo um veículo superimportante que enfrenta também as dificuldades no próprio mercado publicitário. A concorrência é grande. Nada é igual. Nada é igual. A audiência que dava o fantástico não é igual à audiência que dá o fantástico. O fantástico, a novela e qualquer outro produto. Então, nada é igual. Mas eu continuo vendo o rádio como um veículo assim, forte. Tenho lá as minhas opiniões sobre aquele rádio que a gente fazia com o rádio de hoje, mas ele ficou um pouco mais segmentado, um pouco menos eclético. Nem sei se hoje tem espaço para uma programação mais eclética. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Com uma pegada jornalística, informativa, de serviço, de entretenimento, eu acho que tem. Mas eu nunca deixei de pensar de fazer rádio. Eu vivo ouvindo rádio e fazendo programação para essa rádio que eu estou ouvindo, para aquela ali. Vivo fazendo isso. Acho um veículo absolutamente delicioso. E se alguma emissora conversar comigo, eu conversarei com muito prazer. Obrigado. 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 Obrigado.